Franciele está grávida de 5 meses e quer saber o sexo do bebê apenas no dia do parto. Como é mamãe de primeira viagem, ela acredita que o curso ajudará a tirar muitas dúvidas em relação à gravidez. Acho que vai ser bem útil esse curso, por enquanto a gente não sabe de muita coisa e vai aprendendo, né? E a gente tira dúvida aqui com eles. A capacitação do projeto Sesc Materna tem a duração de 6 dias e ocorre 1 dia por semana. O curso deve acontecer pelo menos 3 vezes por ano. Na oportunidade são abordadas questões como direitos da mulher grávida, alimentação, cuidados com o bebê, entre outras. O principal objetivo é fornecer orientações para as gestantes e também para os familiares. Outro acompanhamento realizado com as grávidas é em relação ao emocional, que neste período sofre alterações. Desde primeiros trimestres, né? Onde a gente tem, por exemplo, uma ansiedade acerca de estar ou não grávida, né? Ou de uma ambivalência em relação a essa gravidez. Tem hora que deseja muito beber e às vezes fica meio insegura, né? Até os sentimentos assim do final já da gravidez, né? Expectativa com o parto, que tipo de parto que vai ser feito. As futuras mamães que participam deste curso ganham um kit muito especial, que vem com sapatinhos e várias roupinhas. Esse kit é especial porque ele é produzido pelas idosas que participam do grupo da Amizade do Sesc. No primeiro dia, as meninas recebem uma agenda da gestante, né? Que elas podem colocar informações, tem espaço para elas colocarem fotos. No final, elas ganham uma bolsa maternidade, um termômetro. E tem também um enxoval que o grupo da Amizade, que é o grupo de idosas do Sesc, confecciona para elas.